O que é isso? Ele está na lagem O que é isso? O que é isso? Passear O que é isso? É lindo, cara Vocês estão mostrando o sangue? Não pode morrer O que é isso? Ele tá preencado Já está preencarro O que é isso? O que é isso? Em cima A minha mãe é polícia Não dá como agora não fala o que aconteceu, menina! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Até quando hoje tem uma epidemia dessa. Obrigado.